A novela Força de um Desejo é uma novela que foi produzida e exibida pela Rede Globo de 10 de maio de 1999 a 28 de janeiro de 2000 com 226 capítulos Foi escrita por Gilberto Braga A trama foi inspirada em três romances de Visconde de Taunay A retirada da laguna, Inocência e a mocidade de Trajano 24 anos que terminou a novela, como será que estão os atores da novela Força de um Desejo? Neste vídeo você vai conferir o antes e depois dos atores de Força de um Desejo Deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva no canal Estou postando vídeos diariamente sobre o mundo dos famosos Deixe nos comentários qual o seu ator preferido da novela Força de um Desejo E deixe sugestões de vídeos para eu poder trazer aqui no próximo vídeo E deixe seu like para o seu ator preferido E deixe seu like para o seu ator preferido E deixe seu like para o seu ator preferido Ver Garxало horas antes e para o seu ator preferido Próximo dia 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 Próximo dia